Por que, se eu cheguei na academia, se o seu amigo fosse te matar, ela é feliz de ver que eu não entendi a lei para mim. Além de ser capaz dela, a gente vai incriminar pela máxima morta. Ou seja, se eu quiser ser preso... Até a verdade que eu espero. Ai, 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 ai.